E para falar mais sobre a mobilização dos trabalhadores contra o projeto de terceirização, está aqui com a gente o Luiz César de Freitas, o alemão, presidente da Federação dos Bancários de São Paulo, da CUT. Boa noite, Luiz. Você prefere que eu te chame de alemão ou de Luiz? Pode chamar de alemão. Alemão. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Li. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Bem, nós vamos falar sobre esse assunto hoje e sobre os bancários. Como é que a terceirização afeta o trabalhador bancário, no caso, hoje com o processo de terceirização? Como é que funciona isso hoje dentro do setor? Que, inclusive, tem muita terceirização, né? Muito, muito. Nós estimamos que hoje cerca de um milhão e meio de trabalhadores exerçam alguma função financeira, alguma função do ramo bancário. E apenas 500 mil hoje estão sob a cobertura da Convenção Coletiva de Trabalho, que é um instrumento conquistado pelos bancários. Nós calculamos que tem mais de um milhão de trabalhadores que, de alguma forma, prestam serviço para os bancos, mas não têm os mesmos direitos dos bancários. E dentro desse contexto hoje, nós temos... Qual o número médio você tem, Alemão? Você fala do... De trabalhadores que estão hoje nessa situação no setor bancário. É que tem várias formas, né? Você tem, por exemplo, o correspondente bancário, que é uma forma de levar o serviço bancário para fora. Você tem a terceirização de setores que não é permitido pela legislação. Por isso, essa reportagem demonstra uma avalanche de processo na justiça, né? Então, assim, é importante frisar que esse projeto como um todo, ele precariza as relações do trabalho e coloca a fragilidade do trabalhador, que é quem tem a categoria, é terceirizado. Então, tem pontos fundamentais que é preciso se aprofundar e a população se apropriar, ter conhecimento do que está acontecendo. Porque... Um dos principais pontos que a gente pode observar, inclusive nas matérias que a gente acabou de ver, é que o terceirizado recebe muito menos... 27% do que um profissional contratado. Como é que funciona isso dentro do setor bancário? É, a reportagem ilustra, né? E é realmente isso, né? É realmente isso. Hoje, como que funciona? Você contrata uma empresa terceirizada que vai prestar o mesmo serviço. Então, tem o trabalhador que exerce uma função e tem o trabalhador terceirizado. Ele recebe 27% menos. E é ligado a uma empresa que muitas vezes não se responsabiliza pelas questões. E as questões trabalhistas e a empresa contratante também não respondem solidariamente por esses problemas. Então, esse é o grande problema da terceirização, que esses projetos que estão sendo discutidos não resolvem. Agora, é verdade que nós temos uma avalanche de trabalhadores terceirizados, como seguranças e, enfim, outras categorias, que as empresas fecham e esses trabalhadores ficam aí. Então, há um interesse que se resolva essa questão. Mas entendemos que tem pontos fundamentais que estão no processo de negociação que tem que ser resolvidos. E a melhor forma é a continuidade desse processo de negociação. Assim como demonstrou a reportagem, as centrais sindicais, os trabalhadores têm a disponibilidade, à disposição de outros setores, de continuar esse processo até que possamos encontrar a melhor forma de solução. Que não seja para o trabalhador, mas que seja para o Brasil de verdade. Que a gente possa ter uma regulação do sistema em que o Brasil ganhe. Acho que esse é o objetivo principal e deveria ser do governo, dos trabalhadores, dos empresários e do Congresso Nacional. Então, esse é o pensamento nosso como representante dos bancários e dos trabalhadores. Que a gente avance nesse objetivo. Sim. E como é que hoje a federação está trabalhando junto aos trabalhadores para evitar essa ampliação da terceirização? Olha, a gente está fazendo um trabalho já, essa discussão é antiga, como demonstra, já tem um bom tempo. E a gente resiste de todas as formas, mas a principal forma é conscientizar os trabalhadores. O que na prática acontece com a terceirização é criar o subemprego. Então, tem muitos trabalhadores hoje que não têm consciência que esse projeto vai transformar o seu posto de trabalho num subemprego para uma outra pessoa. Ou para ele mesmo. Muitos bancários que saem dos bancos vão trabalhar em empresa terceirizada e fazer a mesma coisa. E vão ganhar menos, sem ter os mesmos direitos. Então, a terceirização da forma como está sendo colocada, com a possibilidade de terceirizar tudo, ela vai... eu penso que nós vamos só ter subemprego. Os empregos vão acabar nesse país. E como a reportagem demonstra, eu penso que não é para reduzir custos, é para aumentar os lucros. É o inverso. O grande interesse do empresário de regulamentar esse processo de terceirização é legalizar aquilo que não está legalizado e aumentar os lucros. Desonerar a sua folha. É, aumentar os lucros. Na verdade, para reduzir custos, já tem uma infinidade de pontos para ser discutido. Porque tem que ser justamente dos direitos dos trabalhadores. Porque esse é o ponto. No momento em que o país cresce, que o país melhora, que nós estamos pensando na gestão de pessoas, eles estão pensando na gestão dos lucros. É a ganância. Eu acho que é um equívoco trabalhar dessa forma. Por isso que eu acredito ainda na disposição, os companheiros que estão em Brasília, empenhados nesse processo. Hoje foi um dia importante, onde se marcou, conseguiu marcar uma nova rodada de negociação para a próxima segunda-feira, às 15 horas, nessa mesa, quatro partidos, que está estabelecida com o governo, o empresário, o Congresso e os trabalhadores, as centrais sindicais. E a possibilidade de, eu acho que a melhor forma, é postergar isso. Vamos prorrogar, vamos discutir com a sociedade. Vamos todo mundo construir alguma coisa que seja bom para todos, inclusive para o Brasil. O que fica claro, aparentemente, é que não se é contrário à terceirização, mas da maneira que está sendo proposta, é que vai trazer esses prejuízos e perdas já garantidas ao trabalhador. Então, tanto como você já citou, hoje houve essa mobilização, conseguiu-se esse adiamento, mas amanhã continua, né? É, a vigília continua, porque amanhã existe uma quantidade de trabalhadores lá e é importante, nesse momento que o país atravessa, que os trabalhadores que estão na rua, há muito tempo nós estamos na rua, lutando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, e permanecemos nessa vigília lá em Brasília para que sensibilize aqueles deputados, os nossos representantes que estão lá, da importância que isso tem na vida dos trabalhadores. Então, é um processo que vai ser mantido, independente de ter o acordo e não se votar amanhã, todo mundo vai continuar em Brasília, nesse processo de mobilização, e sempre que for necessário, estaremos lá, né, reivindicando aquilo que nós entendemos que é melhor para os trabalhadores e para o nosso país. Tá certo. Alemão, obrigado por você ter vindo aqui, foi muito esclarecedora, e, claro, a gente continua na luta aí, aguardando mais boas notícias para o trabalhador nesse setor com relação à terceirização. Eu que agradeço a oportunidade, espero voltar aqui outras vezes, e foi um prazer. Prazer todo nosso. Muito obrigado.